Existe um vídeo que eu vou até colocar ele aqui abaixo e você vê lá pelo fim do vídeo um momento de discussão entre o Zé Celso do Teatro Oficina e o Silvio Santos. É uma reunião, já faz algum tempo, uma reunião que foi chamada para que se desse uma solução para um problema de embargo judicial que vem se desenrolando aí, vem se desenvolvendo há anos, 40 anos, eu acho, entre o Silvio Santos e o pessoal do Teatro Oficina, que está sob a responsabilidade do Zé Celso. O Teatro Oficina não é do Zé Celso, é do Estado de São Paulo. Ele já foi tombado, é um patrimônio do Estado de São Paulo. E o Silvio Santos comprou uma área em volta do teatro e nunca pôde construir nada do que ele queria ali, porque os projetos que ele apresentava eram projetos completamente inviáveis em relação ao subsolo, atingiria as águas que existem embaixo, e em relação ao próprio teatro, desestruturaria o próprio teatro, sem contar a situação do bairro. O bairro não cabe aquele tipo de proposta que o Silvio Santos fez, porque eram prédios de mais de 100 metros, com uma perspectiva habitacional muito alta para a região. Você sabe que se você botar um pé de 100 metros no lugar, duas, três torres, e todo mundo tiver carro, você congestiona o trânsito no local. Então tem uma regra da altura dos prédios para São Paulo e do que você pode fazer em cada local. É o plano diretor da cidade de São Paulo. E ele nunca quis obedecer isso. Mas com o passar do tempo, ele começou a insistir nisso e cada vez mais ele foi prejudicando as possibilidades do próprio teatro. Até o último projeto dele, que era um shopping em volta do teatro, para descaracterizar completamente o teatro. E o teatro já havia recebido das entidades de tombamento de patrimônio histórico da cidade projetos para ampliação, inclusive projetos arquitetônicos ligados à fundadora do MASP. Bom, em resumo, está este aí, né? O Silvio Santos, ele não abre mão do terreno que ele comprou. O terreno que ele comprou, qualquer coisa que ele faça ali, ameaça o teatro. E o Zé Celso e ele estão ficando velhos. Eles já passaram do 90 aos dois. E o Zé Celso gostaria de garantir o teatro para a cidade de São Paulo e para o estado de São Paulo. Ele tem medo de morrer. E o Silvio Santos, simplesmente conseguindo os políticos, a ordem para fazer os projetos dele, destruir o teatro-oficina, que é um patrimônio. Então, ele foi com o João Dória, então, prefeito da cidade, com o Suplicy e com um projeto, dizendo para o Silvio Santos se ele não queria trocar aquele terreno por um outro. E, num primeiro momento, o Silvio Santos topou trocar. Depois, numa segunda reunião, ele não topou mais. Dez anos depois. E disse que ele nem tinha feito a proposta de trocar. E, cada vez que o estado oferecia um terreno para ele, ele dizia que não era bom, que não tinha o mesmo valor. E a conversa entre ambos, aparentemente, sempre é muito solícita. Pelo menos, por parte do Silvio Santos, que é um engambelador de primeira. Um engambelador de primeira. Só que eu estou trazendo esse vídeo para vocês, para vocês notarem que, numa das conversas, no final, o Silvio Santos revela, exatamente quem ele é na presença do Zé Celso. E aí, cai a máscara. Cai a máscara do grande apresentador, do grande comunicólogo. Cai a máscara dele na hora que ele, simplesmente, pergunta para o Zé Celso. Por que eu vou ter que dar o terreno para você? Não é para mim. Ah, mas o teatro não é seu? Não, o teatro não é meu. O teatro é do Estado, é da população. Aí, o Silvio Santos fala, mas se você nem é dono do teatro, o que você está querendo, então? E aí, diz para o Zé Celso, eu não posso, né, ter culpa. Olha só a frase. Eu não posso ter culpa por eu ter tido sorte e ficado rico, e você não. Caramba! Gente, o Zé Celso não respondeu. O Zé Celso fingiu que não escutou e não respondeu. E aí, o Silvio Santos fala, você é um sonhador. Quem é que vai dar um terreno para você? Mas não é para ele. Fala, não é para mim. Você não está dando terreno para mim? Eu estou pedindo para você trocar por terrenos vantajosos que a Prefeitura e o Estado querem fazer a troca para poder ficar com o teatro e oficina. E o Silvio Santos não entende o que é patrimônio público. Ele só entende o que é o patrimônio privado. Quando o Zé Celso falou que aquilo era do Estado, ele ignorou. Ele ignorou. Aliás, um comportamento que ele já fazia nos programas dele. Eu não sei se vocês se lembram, quando aparecia alguém que era... O Silvio Santos perguntava, onde você trabalha? Olha, eu trabalho para o... Eu sou funcionário público. Eu trabalho para o governador do Estado. Ah, então o seu patrão é o fulano de tal? Ele falava o nome do governador como patrão do cara. E o cara falava assim, não, meu patrão não é. Funcionário público não tem patrão. O Estado é o administrador e troca de governo. Ele não entendia. A cabeça dele é fechada para a ideia de que existe o patrimônio público. Para ele existe. as pessoas que negociam com outras pessoas e ficam com mais coisas. Ele chega uma hora a dizer, eu não me interesso mais por esse terreno. Eu nem quero mais esse terreno para fazer nada. Eu não tenho mais nenhum interesse. Bom, mas se você não tem interesse, então por que que não troca? Aí sabe qual foi a resposta dele para o Zé Celso? Foi a seguinte, foi a coisa mais... Quer dizer, já estava num grau de mesquinhez insuportável. Mas aí ele diz, Zé Celso, você acha que alguém vai dar um terreno para você fazer isso aí que você quer fazer? Quer botar tendas? Tendas? Você vai botar tendas? Sim, tendas. Onde vai ter tendas? Como nos parques, onde vai ter espetáculo de rock, espetáculo de música, fica tudo em volta do teatro. Isso vai ser uma área ali no Bixiga, que é um... O Bixiga é um bairro histórico de São Paulo de colonização italiana. e tem muita cantina, tem muitos teatros. Isso vai ser uma coisa fantástica para a cidade. Porque você acredita que ele enrolou, enrolou, enrolou e disse, olha, eu queria resolver o problema, mas Zé Celso, o que você quer fazer lá? E aí ele apelou. Falou, nós não estamos numa democracia? Numa democracia, falou para o Zé Celso, como é que você... Alguém que pagou por alguma coisa não pode ficar com ela mesmo para não fazer nada? Ele falou isso. Numa democracia, alguém pode comprar uma coisa, ficar com o terreno mesmo para não fazer nada. só que aí ele pisou na bola. Por quê? Porque numa democracia como a nossa, a Constituição diz que a propriedade privada tem que ter função social. E a propriedade urbana tem que ter função social, que não é no sentido de produção de alimentos, mas no sentido de poder acolher a população. E ali, portanto, ele mostrou que ele pensa que conhece a lei. Ele pensa que ele lida com advogados que conhecem a lei? Não, ele não conhece a lei. Ele só conhece a lei dele, dele, Silvio Santos. É por isso, gente, é por isso que ele, na verdade, nunca conseguiu superar a Rede Globo. É por isso que ele sempre teve uma televisão medíocre. É por isso que ele passou uma vida tentando superar a Rede Globo e não conseguiu e vai terminar morrendo com uma televisão medíocre que na mão de medíocres parentes dele vai se esvair, vai sumir, vai desaparecer e ninguém vai nunca nem saber quem foi Silvio Santos. Mas a mesquinhez do cara aos noventa e poucos anos é impressionante. É impressionante, gente. Senhor Abravanel, né? Que nome, né? É impressionante a mesquinhez do cara. Ninguém foi lá pedir favor, ofereceram terrenos altamente lucrativos para ele. Ele simplesmente mostrou ali a mágoa, a mágoa dos excelsos. Por quê? Porque ele passou uma vida inteira só ganhando dinheiro. e o Zé Celso passou uma vida inteira fazendo aquilo que gostava, que era o teatro. Nunca se preocupou com dinheiro. E ali você vê o ranço, né? O amágoa, o ranço daquele cara que ficou rico e tem muito dinheiro. E por ter muito dinheiro não tem nada. Não tem nada. Absolutamente nada. nem o próprio SBT que não vai sobrar. Fiquei pasmo de ver, gente. Quando eu era mais jovem, eu era criança e tal, eu tinha um ranço do Silvio Santos. Principalmente naqueles programas que ele usufruía da miséria das pessoas, né? Porta da Esperança, Pequeno Príncipe, essas coisas. Mas igualzinho esse palhaço faz, esse idiota. Como é que ele chama? Aquele que a mulher dele gosta de usar. É, aquele que a mulher dele gosta de usar o bastão. Porque ela fica necessitada. Então, dia das mães, ela dá bastão para os outros pôr no meio das pernas, ela pega bastão. Um negócio horroroso, né? Esse cara faz a mesma coisa. E eu tinha um ranço. Depois eu superei, esqueci isso daí e tal. Mas agora, a hora que eu vi essas duas reuniões, uma nos anos 80, 80 não, 90. E depois agora, né? E uma briga de 40 anos onde o cara, simplesmente a riqueza dele poderia ser, ó, Zé Celso, tá aqui, ó. Tá aqui o terreno para vocês. Bota aí, né? Uma placa para mim, para o SBT. Que nada, gente. O cara, ele tem a absoluta certeza que a briga por dinheiro é a única coisa que se pode fazer na vida. E o mais interessante, é que a religião do Silvio Santos é uma religião onde não tem vida eterna, onde não tem transposição. Morreu, acabou. Ele não é cristão. Então, ele sabe que ali, daqui a alguns anos, acabou. E ele não tem nenhum, nenhum desejo de deixar para a cidade de São Paulo um marco interessante. Nada, nada. justamente ele, né? Que tem vida com os artistas, poderia... Nada, 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 nada. O cara não tem perspectiva nenhuma. Nenhuma. Um cara desse quis uma vez ser presidente da república. Por isso que não conseguiu nem partido na época, né? Não conseguiu nem partido na época exatamente por conta desta mesquinhez. ele não tem a mínima noção do que é o patrimônio público. Cara, é uma coisa pior do que o Bolsonaro. Eu fiquei pasmo, fiquei pasmo, eu fiquei assim, me fez mal assistir isso. Me fez mal. Passei o dia inteiro mal, deprimido de ver o tipo de gente que é Silvio Santos. Coisa de louco. Assistam para vocês verem, né? Que assim eu não passo mal sozinho. Tenha santa paciência, daqui a pouco a gente volta.